Falamos com Filomena Gallo, secretária da Associação Luca Coscioni, ligada ao Partido Radical Italiano, sobre a lei que dará aos pacientes terminais a decisão de morrer. Em que ponto estamos no que diz respeito à nova lei sobre a matéria? A lei sobre o direito a escolher se se quer viver ou não em situações terminais deveria ser discutida hoje no Parlamento. Houve outro adiamento de uma semana, ficou para o início de março. A lei será discutida na Câmara dos Deputados. O que é o adiamento? Por que é que ainda não se avançou? Infelizmente, penso que há uma falta de vontade política para dar à Itália uma lei que respeite a vontade dos cidadãos e as suas diretivas no que diz respeito à sua saúde. Na maioria dos casos, cabe ao juiz decidir a suspensão dos cuidados e a sedação de um paciente. Como é que vai defender Marco Capato, que disse que se entregará caso seja acusado de cumplicidade num suicídio? Ele arrisca 12 anos de prisão, será a desobediência civil. Ele será defendido de todas as maneiras possíveis, mas trata-se de uma mensagem para o Parlamento. Os cidadãos italianos, segundo várias sondagens, estão mais avançados do que a vontade política do Parlamento, que prefere lavar as mãos e não abordar estas questões. Quem são os responsáveis por estes adiamentos? Não podemos ignorar que o nosso país é católico e o Vaticano está localizado em Itália, ainda que, segundo a Constituição, Itália seja um país secular. Fazemos um apelo para que se estabeleça o secularismo no nosso país, que sejam respeitadas as liberdades e que, mais do que nunca, qualquer paciente não seja obrigado a ir ao estrangeiro para fazer a sua escolha, dizendo eu quero adormecer sem sofrimento. Eu acho que hoje os deputados italianos deveriam ter um sentimento de culpa por ter adiado questões tão importantes. Eu quero adormecer um sentimento de culpa por ter rimandado temas tão importantes. Obrigado e bom trabalho. Obrigado a vocês, bom trabalho.